E aí, pessoal, beleza? Eu sou José Nobre e esse é o canal Pela Cidade. Estamos chegando aqui na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto. Nós estamos hoje, pessoal, dia 14 de agosto de 2021, aqui na entrada do Novo Shopping, na entrada pela Avenida Castelo Branco. A gente vai entrar por esse lado e vamos sair pela outra entrada lá da Avenida Presidente Kennedy. Com o fim da pandemia, voltou a ter movimento aqui no shopping. Vocês podem ver que o estacionamento está lotado. Essa direção que a gente está mostrando é a direção que iria para a rodovia a Anguera. Ali na frente é o começo do viaduto, o viaduto da passarela, que começa logo após o muro do Novo Shopping e atravessa o trevão. Começa ali e termina lá do outro lado da rodovia. E ali do lado esquerdo é o Interlar e do lado do Interlar é o Lerai Merlin. E aqui é a entrada do Novo Shopping. Faz tempo que eu não venho por aqui, devido à pandemia, vamos ver como que está no momento. que está no momento. Então guarda a temperatura. Por aqui vai para o Bid, que antigamente era o Wal-Mart. Para cá para as lojas do Conjunto Interlar. E aqui nessa direção a gente vai sair na loja Renner. Desculpa, Renner não, na C&A. A Renner é do outro lado do shopping, lá na outra saída. Como eu disse lá fora, nós vimos bastante carros. Aqui dentro está praticamente um movimento normal que a gente tinha antes da pandemia. Muita gente aqui nos corredores. São huge. Uh cape. Um ataque. O novo shopping, ele foi construído na venta em Rave. E ele é considerado o shopping mais popular da cidade, onde atende o público de todas as classes sociais, diferente do Shopping Guantemi e do Ribeirão Shopping, que é mais voltado para o público classe A. Aqui as lojas americanas, como eu falei, o final do corredor aqui é a C&A. A gente vai virar direito aqui e a gente vai sair lá na área de alimentação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é a área dos cinemas Cinemarque Já tem público E aqui a gente está estudando na área de alimentação A gente está estudando na área de alimentação A gente está estudando na área de alimentação E esse corredor aqui vai sair na outra área de alimentação Aqui é a área de jogos eletrônicos A gente vai entrar nesse corredor aqui para mostrar para vocês onde tem a outra entrada Outra entrada que vai ser a entrada de pouco a tempo E essa entrada de pouco a tempo É onde a gente tem acesso pela rodovilha de Araraquara Aqui é o fundo do novo shopping Vou mostrar para vocês É a esquerda aqui que é a entrada de pouco a tempo E aí E aí E aí . . . Aquele trânsito que causa ali a rodovia que vem da Araraquara e vai para Araraquara. E a região também dos bairros Nomeopena, Rutos Bancários, Jardim São José. Vamos descer um pouquinho e mostrar para o lado de baixo. Depois a gente retorna. Vamos lá. 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 em direção à Avenida Presidente Kennedy, nesse sentido, e se está indo de novo. Obrigado. Aqui no final desse corredor tem as lojas Decathlon, tem a Renner, e aqui nessa direção, como eu falei para vocês, é a entrada do lado da Avenida Presidente Kennedy. Vamos saindo por aqui, a gente vai terminar nosso vídeo na entrada ali da Decathlon. Vou mostrar para vocês também que aqui essa parte do estacionamento está praticamente lotado. Você está recebendo esse vídeo? Você está conhecendo agora o nosso canal? Se gostou? Deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho para receber os vídeos assim que a gente colocar no ar. Deixe seu like, dê uma força para o nosso canal, para a gente chegar a mais pessoas. Deixe seus comentários. Deixe seus comentários, porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. mais pessoas. E assim ajuda a nossa divulgação. E aqui é a entrada que eu falei para vocês do Decathlon. E aqui a gente vai chegando ao final, vamos terminar nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram curta, compartilhem e se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.